Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação Saudável, 16 de outubro, a Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar, o ANEP, da Prefeitura de Pedreiras, ofereceu atendimentos com avaliação nutricional aos profissionais que trabalham com a merenda escolar de Pedreiras. Hoje a gente está querendo valorizar esse profissional, que está sempre se dedicando, botando amor, botando um tempero a mais no que eles fazem para nossos alunos. E esse momento foi feito para eles justamente por isso. É um modo de homenagear eles, na verdade. É um momento muito importante para nós, para nós termos, saber um pouco sobre o Dia Mundial da Alimentação e conhecer alguns métodos que nós devemos estar utilizando como não desperdício, como manipular bem o alimento, como ter todos esses cuidados devido e necessário para que tenha uma boa alimentação para as crianças, a qual nós fazemos o lanche. A UANEP é composta por 32 profissionais, entre eles as nutricionistas, que estão fazendo a avaliação nutricional dos demais servidores. Para a gente é um privilégio muito grande. Hoje é momento de comunhão e a gente está podendo receber as nutricionistas e está tendo consulta com todas as merendeiras. E é isso, é um momento de satisfação e alegria para todos nós. O dia 16 de outubro já é uma tradição a gente comemorar na UANEP. Normalmente em outras ações nós trabalhávamos na rede pública mesmo com as crianças e esse ano nós resolvemos fazer uma ação voltada para os nossos colaboradores com a intenção de trazer hábitos mais saudáveis dentro da unidade. E não só dentro da unidade mesmo, fazer com que essas pessoas estejam com mais saúde.